Bora pensar no futuro? O IOS é pra você que quer dar aquele passo em direção à vida profissional. Através de formação profissional gratuita nas áreas de administração e tecnologia. E indicação para vagas de emprego. Ou bolsa na faculdade. Você não vai perder, né? Para ser aluno, você precisa ter entre 15 e 24 anos. Ter terminado ou estar cursando o ensino médio na rede pública de ensino. E se for pessoa com deficiência, tem que ter 16 anos ou mais. Acesse ios.org.br e saiba como se inscrever.